O papo de hoje no Essência Agro TV Cacau é defesa agropecuária. O entrevistado desta semana é o Paulo Emílio Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária e presidente da Academia Baiana de Medicina Veterinária. Confira! Meu nome é Paulo Emílio Torres, eu sou médico veterinário. Prazer, Silvana Pinto, estar falando para você aqui no seu blog, o Essência Agro. Bom, nesse momento eu venho trazer informações como presidente da Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária. O que é a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária? Sociedade é uma ONG sem fim lucrativos que tem como iniciativa, os princípios, premissa, missão, fazer toda a integração no que diz respeito aos assuntos do agronegócio. Seja no âmbito institucional privado, seja no âmbito institucional público. Ou seja, reunir a academia, reunir pela Academia da Ciência, reunir com os órgãos de defesa, o Ministério da Cultura, agências de defesa estaduais e o setor privado. Então, essa é a grande missão, fazer com que o assunto relacionado à defesa agropecuária do nosso país esteja inundando todas as pessoas que estão dentro do processo e que dependem efetivamente do setor agropecuário. Quando foi criada a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária e como ela tem atuado no âmbito das suas premissas? Suvana, a Sociedade foi criada em 2010 e como é que ela tem atuado no Brasil de maneira mais objetiva. Então, a Sociedade promove uma série de encontros como workshops para poder discutir a fitossanidade, a zoofitossanidade, discutir problemas relacionados à inspeção de alimentos e todo o seu contexto para a saúde pública. E tem feito conferências que são encontros nacionais. Nós chamamos de Conferência Nacional de Defesa Agropecuária. Já fizemos várias, a Bahia duas, a última inclusive em 2018. Foi uma conferência que teve um êxito muito grande, porque foi a primeira internacional onde se discutiu os mais variados assuntos. Então, a forma de atuar é sempre trazendo todos esses pares, todos esses entes para um local onde a gente possa usar a multidisciplinaridade que envolve a defesa e todos, como eu falei anteriormente, todos os pares para se discutir assuntos ora específicos que estão em voga, ou seja, daquele momento, ou assuntos ainda que podem ser prospectados para um futuro próximo. Ou seja, ciência, como eu falei, ações institucionais privadas, o que é que o privado pensa e como a gente pode efetivamente juntos estar poder atuando no âmbito da defesa agropecuária. Porque o nome é Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, mas o certo, eu sempre brinco, deveria ser o ataque da defesa agropecuária, porque a melhor defesa é o ataque. Qual a importância da defesa agropecuária no contexto do agronegócio brasileiro? O Brasil hoje, ele, no cenário internacional, dos maiores produtores e exportadores de carne bovina, carne insulina, carne de frango, dos maiores exportadores de commodities como soja, como milho. E todos esses pontos aqui colocados, no que diz respeito à carne, no que diz respeito às commodities, tem um envolvimento da qualidade intrinsecamente desse processo. Então, a gente não pode exportar um quilo de carne sem passar por um regime sério de inspeção. Seja desde o começo da produção, ou seja, quando a gente fala do rical da cadeia produtiva, da rastreabilidade da cadeia produtiva. Então, eu preciso ter um suíno, uma ave, um bovino, um ovino, um caprino, sendo produzido em uma fazenda com qualidade, conhecendo toda a sua vida produtiva, até ele ser transformado, o que a gente chama de transformação de músculo, que é o que é quando ele é vivo, em carne quando ele é abatido. E, da mesma forma, para a área vegetal. Nós somos os grandes exportadores e lido a exportação de soja. E a soja não sofre as angústias com suas práticas, lógico. Então, a defesa entra nesse contexto, trabalhando, como eu falei anteriormente para você, muitas vezes na ação preventiva. E quando há, obviamente, alguma angústia, ou seja, a doença é existente, seja na... para a saúde animal ou para a sanidade vegetal, a defesa, ela entra com sistemas de mitigação, de controle, de erradicação. Então, tudo o que acontece no nosso país, no que diz respeito, principalmente, como você bem colocou, a importância do agronegócio, tem que ter efetividade da defesa, a defesa da resposta. Você deve estar ouvindo muito, Silvana, durante a pandemia, a efetividade e o crescimento do PIB do agronegócio no nosso contexto nacional e, obviamente, com toda a ênfase internacional. E a defesa está por detrás disso. Nós produzimos alimentos para mais de um bilhão de pessoas. Ou seja, o Brasil tem, na sua essência, a produção agropecuária. Mas não existe produção agropecuária sustentável se não houver por detrás disso a pesquisa, as ações de extensão rural, o compromisso e comprometimento, eu diria melhor, do produtor rural, as ações dos órgãos, coordenadores e executores, aí entenda, Ministério de Cultura, agências de defesa, secretarias de agricultura, estaduais, municipais. Isso é o complexo chamado defesa agropecuária. Logo, ela tem um importante papel intrínseco em estar coordenando também todas essas ações de maneiras concapenadas, discutindo, para que a gente tenha, obviamente, todo o privilégio de lograr, como a gente falou anteriormente aqui, o Brasil ser a grande referência mundial na produção de alimentos. E sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Febre Afetosa? Silvana, a vacinação de febre afetosa, ela tem uma importância muito grande, dentro do nosso cenário produtivo, né? Então, é uma doença que tem uma capacidade de disseminação muito grande, né? Uma doença que traz prejuízos e danos econômicos e comerciais muito grande. Então, a nossa luta na Bahia, ela já vem de muito tempo, né? Inclusive, na conferência que nós fizemos em 2018, nós comemoramos os 50 anos de EFAV, que foi o grupo de erradicação da febre afetosa. Então, isso começou em 68, né? Todo um plano dentro desse contexto de combater a doença que à época existia. E, em 97, foi o último caso, o último foco conhecido na Bahia, no município de Jussari. Em 2001, a Organização Internacional de Saúde Animal, a UAE, reconheceu a Bahia como livre com vacinação. Então, quando você fala da retirada da vacina, já existem alguns estados brasileiros, né? Que já têm reconhecimento nacional e internacional, exemplo, Rio Grande do Sul, Primeiro Santa Catarina, Paraná, que já não estão mais vacinando. E existe todo um movimento, toda uma articulação, feita pela coordenação do Ministério da Cultura, que é separado dos estados em blocos, para poder você ir retirando a vacinação paulatinamente, e, obviamente, dentro de um... todo um comportamento epidemiológico e de vigilância, concatenado, responsável, porque, na medida que você retira a vacina, você, efetivamente, precisa, cada vez mais, ter fortalecido o seu sistema de vigilância. Então, já existe um plano nesse sentido, né? Onde o Ministério está coordenando. E estamos discutindo a finalização da vacinação no estado da Bahia, que pertence ao bloco 4, com mais 10 estados, incluindo o DF. E essa discussão está se finalizando, sob, repito, a coordenação do Ministério da Cultura. Então, o importante é dizer o seguinte, não existe mais fêmea fitosa no Brasil, tá? O que existe é que alguns estados ainda continuam vacinando, mas o que é mais importante de tudo isso é que a retirada da vacinação, ela é um ponto que está totalmente vinculado à sua capacidade de vigilância epidemiológica. Então, todos os estados precisam fortalecer o seu sistema de vigilância para poder dar cada vez mais segurança para você poder retirar a vacina. Então, o Brasil tem feito o seu dever de casa, o mundo todo observa o Brasil, como eu falei anteriormente, que nós somos player na produção de carne, né? E na exportação de carne, seja carne bovina, suína, ou da carne de aves. Então, há uma necessidade muito grande de que nós, o tempo todo, provemos ao mundo a nossa capacidade de vigilância. Como a SBDA pretende alcançar cada vez mais a universalização do relacionamento com o agronegócio nacional? Como eu falei anteriormente, a gente, é papel nosso, é premissa nosso fazer todo esse processo de integração do setor produtivo, para falar em instituições de defesa, pesquisa, ensino. E as conferências nacionais e internacionais têm nos dado essa condição de discutir pontualmente, objetivamente, muitos assuntos que interessam ao setor. Lembrando que a sociedade, como uma organização sem fim lucrativo, ela não vê tamanho de produtor no que diz respeito aos aspectos da defesa. Toda a defesa, ela abrange os produtores, independentemente do seu tamanho. Então, quando se fala em defesa da agropecuária, é do pequeno produtor, do agricultor familiar ao produtor de grandes negócios, aos grandes produtores. Então, as conferências têm feito isso. A pandemia, infelizmente, nos atrasou. Nós temos, Silvana, uma conferência, se tudo der certo, programada para o ano de 2022 ser realizada em Belo Horizonte. Como eu falei, ali em 2018, nós fizemos uma aqui na Bahia, em Salvador, e a próxima já está articulada pela diretoria para ser realizada em Belo Horizonte. Onde os temas em questão da atualidade, no que diz respeito a amplo aspecto da área de sanidade vegetal e saúde animal, serão discutidos. Então, a forma de interagir é trazer você, produtor. É trazer você, instituição de pesquisa, as pessoas, para que a gente possa ter uma efetividade, como eu falei anteriormente, nos assuntos que não nos interessam. Então, sempre estaremos, enquanto SBDA, focados nessas ações que vão dar ao agronegócio cada vez mais pungência e o Brasil na liderança da produção, da produtividade, do alimento, seja da área animal, seja da área vegetal, para o mundo. É esse o nosso papel. O Brasil tem essa condição. É um país grandioso em todos os aspectos, seja na sua condição geográfica, nas condições adorfinimáticas, seja nas condições dos produtores. Os produtores fazem o seu papel. Nós temos produtores extremamente responsáveis. E, obviamente, que tudo isso depende dessa interação, dessa integração. E a sociedade, ela dá a sua contribuição, Silvana, através da efetividade dessas ações reunidas, como eu disse, nacionalmente e internacionalmente, através das nossas conferências. É a forma da gente publicizar, da gente interagir com todos os entes da cadeia.